Para editarem uma atividade de H5P que tenham, por exemplo, disponível na vossa UC, devem fazê-lo no banco de conteúdos do H5P e não diretamente na área principal da UC. Para isso devem ir ao bloco lateral esquerdo, procurar o painel do utilizador, plataforma de e-learning e, de seguida, banco de conteúdos do H5P. Aqui devem procurar a atividade que querem editar e, de seguida, clicar sobre ela. Têm, então, a opção de editar a atividade, guardar e, se pretenderem, podem também renomear a atividade, ou seja, alterar o título da atividade e ainda apagá-la, se assim pretenderem. Tchau. Tchau.